A teoria da misteriosa morte de Marilyn Moran. Provavelmente você já ouviu falar de Marilyn Moran, o ícone do cinema e símbolo de Hollywood nos anos 50 e 60. No dia 6 de agosto de 1962, foi noticiado a morte de Marilyn Moran. Até então a causa da morte teria sido... Porém a forma com que ela morreu foi muito estranha e intrigante. A cena do crime onde ela foi encontrada estava muito suspeita. Como se alguém tivesse feito aquilo com ela. Eunice Manwery, governanta de Marilyn Moran, foi surpreendida ao bater na porta do quarto da Marilyn e não obter respostas. Então ela resolveu ligar para o psiquiatra da Marilyn. E ao invadir o quarto, Marilyn estava nua, desmaiada na cama. Mas é aí que começam as teorias da conspiração. Ao entrar no quarto dela, os policiais acharam tudo muito estranho. Havia um frascos de remédios do lado da cama dela lacrados. Não tinha nenhum copo d'água. Não havia vômito. Que é uma coisa muito comum em caso de... O corpo dela estava tranquilamente na cama como se ela estivesse dormindo. Além disso, ela estava segurando um telefone como se fosse uma cena de filme forjada. A teoria diz que ela teria sido... Por uma injeção letal no coração. Isso porque a Marilyn tinha um caso com o presidente Kennedy na época. Ela sabia todos os podres da política. Marilyn escrevia em um diário de uma capa vermelha todos os podres que Kennedy contava para ela. Porém Kennedy nunca quis assumir ela. Deixou sempre claro que ele jamais divorciaria de sua esposa. Então Marilyn ficou com raiva e ameaçou a contar todos os podres da política. Então o presidente Kennedy pediu para o seu irmão Robert Kennedy para ameaçar Marilyn. Para que ela não contasse nada. Porém Marilyn acabou se apaixonando pelo irmão do presidente tendo um caso com ele. E assim como o irmão, ele também não quis assumir ela. Foi então que ela ficou com mais raiva ainda e ameaçou esplanar o caso com os dois. O irmão do presidente teria ido à casa de Marilyn após ela ameaçar revelar à imprensa o caso com os dois. Marilyn teria até ameaçado ele com uma faca. No mesmo dia mais tarde ele teria voltado e matado ela com uma injeção letal no coração. E armado um arsenal como se ela tivesse tirado a própria vida. Segundo o livro os Kennedy teriam inclusive subornado testemunhas para que nada fosse revelado. E logo em seguida os Kennedy teriam procurado aquele diário de capa vermelha em que ela escrevia a podridão da política deles.